Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o Carlos Cirne e esse aqui é o canal Cirne Stuff, canal de games de todos os tipos e todas as idades, inclusive dessas caixinhas de emulação para games retro. No último vídeo eu falei sobre o tal do Super Console X, que é aquela caixinha que você encontra para vender no AliExpress e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade àquele assunto, porque a gente sabe que tem um monte de alternativa, até alternativas mais baratas ou até um pouco melhores que você pode ter para montar uma caixinha de emulação e jogar na sua casa. Como eu falei no outro vídeo, o Super Console X nada mais é do que uma TV Box dentro de um case, então no vídeo de hoje eu vou mostrar as outras alternativas, os vários tipos de TV Box que você pode usar para instalar o Emoelec e se divertir com milhares e milhares de jogos. São muitas opções, algumas com preço um pouco mais baixo, outras com preço um pouco mais alto, mas são várias alternativas que a gente tem com diferentes tipos de poder de processamento também. Então é isso tudo que eu vou mostrar hoje, vamos lá! Mas vamos tirar umas coisas do caminho primeiro, antes da gente começar a falar das TV Box. Isso aqui não é uma competição pessoal, eu não vou fazer um teste de poder, não vou fazer nada do tipo, eu só vou mostrar as opções que a gente tem. Assim como a gente tem a opção de comprar o Super Console X, principalmente para quem não quer perder tempo, não quer aprender, não está afim de se incomodar com isso aí, e ter uma central de emulação na sua casa de um jeito mais simples. Apesar de que eu acho muito errado que eles copiaram a imagem do Galisteu, como eu já falei no vídeo anterior. Mas as opções realmente são muitas, você pode tanto gastar pouco com uma TV Box, com menor poder de processamento, mas que custa barato, como você também pode comprar o Super Console X e ter tudo pronto na sua casa e gastar um pouco mais. Outra coisa extremamente importante de dizer é que o Emoelec, que é esse software que você encontra dentro do Super Console X e que você pode instalar na sua TV Box, nada mais é do que um front-end. O front-end é a parte da frente, por trás você tem todos os emuladores rolando e o front-end é o que te mostra todas as pastas, os sistemas, os jogos, é apenas isso. Um front-end. No caso do Emoelec, ele faz o boot direto no sistema, você não precisa entrar no Android, então ele acaba rodando um pouco melhor porque ele não usa o Android, não tem um sistema rodando por trás. Ele é direto um sistema que você entra para jogar os seus emuladores e seus games. É, na verdade, então, uma modificação, algo muito parecido com os tais Recalbox, Batocera e etc. É praticamente a mesma coisa, só que esse Emoelec foi feito exclusivamente para as placas com processador AM Logic. E são diversos modelos de processador AM Logic e é isso também que eu vou mostrar aqui. E como eu disse no outro vídeo, os processadores AM Logic são processadores baratos que são muito usados nas TV Box, nessas caixinhas TV Box que a gente liga na televisão para assistir Netflix. Você também pode, se ela tiver o processador AM Logic, muito provavelmente você vai conseguir instalar o Emoelec e se divertir com esse monte de jogo. Outra coisa que a gente precisa falar e tirar do caminho é que tanto as TV Box como muito provavelmente o Super Console X são vendidos por diversas lojas diferentes. Você pode comprar tanto da China como do Brasil ou da Lua, tanto faz. Pode sempre correr o risco de ter modificações no hardware. Esse risco sempre existe, é muito comum nas TV Box e com a popularização do Super Console X é bem possível que isso aconteça também nesses consoles prontos. Então a primeira dica que eu dou nesse vídeo é, se você for comprar tanto uma TV Box, não interessa o modelo, ou se você for comprar o Super Console X, que eu acho melhor você não fazer, mas se você quiser pode fazer, o dinheiro é seu. A dica que eu dou é, procure vendedor confiável e com boas recomendações. E antes de comprar, pergunte se tem em estoque, porque na China tem muito dropshipping, que significa que eles, apesar de estarem vendendo, não sabem se está lá no estoque, porque eles só pedem para o estoque depois que venderam. Outro detalhe importante é que comprando essas TV Box, e o Super Console X também é uma TV Box, ou comprando qualquer coisa da China, principalmente com um valor um pouco elevado, a gente está sempre correndo o risco de a Receita Federal aqui do Brasil não gostar. Então é por isso que se você for comprar do Mercado Livre ou qualquer outra loja, o preço é mais alto. Por quê? Porque o produto já está no Brasil, muito provavelmente, e aí você vai ter que pagar essa diferença aí, que é o risco do vendedor, né? Mas se você quiser pagar mais barato, compre da China, pode ser do AliExpress, pode ser do Shopee, não interessa a loja que você preferir. De qualquer forma, quando você comprar nessas lojas, você vai estar sempre correndo o risco. O risco é de tanto de ser taxado, que é um risco permanente, se a gente compra produtos um pouco mais caros no AliExpress ou no Shopee ou em qualquer lugar da China, como também tem o risco de simplesmente a Receita Federal confiscar. E não interessa se você está comprando TV Box, não interessa se você está comprando outra coisa mais cara, se você está comprando Super Console X. Esse risco a gente está sempre correndo. Mas agora chega de palação e vamos falar dos modelos de TV Box que a gente tem à disposição. Bora para o computador. Eu entrei aqui só para a gente dar uma olhada no GitHub do Emuelec, que é esse software que a gente usa, e aqui em cima, apesar dele ser todo em inglês, a gente consegue ter boas informações, até porque dá para a gente traduzir para o português. Eu vou mostrar todos os modelos? É óbvio que não. Eu vou mostrar só os mais populares no Brasil, o que a gente mais encontra aí funcionando de boa e que eu já vi que o pessoal usa. Só vou mostrar esses, não vou mostrar os outros que são menos conhecidos e os que eu não tenho absolutamente nenhum tipo de experiência. Aqui no suporte de device do Emuelec, a gente pode ver já aqui, quase todos os processadores AM Logic são suportados. Ele fala aqui no S905, que aí tem o mais popular é o S905W, ele fala no S9012, que é o que é suportado pela minha, que é o que tem na minha TV Box, que é uma TX9 Pro. Esse S9012, aqui é bom a gente deixar claro, o S9012 só roda até a versão 3.9 do Emuelec. A partir da versão 4.0, que é a próxima versão que vai ser lançada, que ainda não existe, esses aparelhos com o S9012 não vão poder fazer a atualização. Vai ter que continuar do 3.9 para trás. Vai continuar funcionando normalmente, porque sinceramente as mudanças são poucas, é mais para tirar um bugzinho ou outro, mas a partir do 4.0 não vai ter suporte para o S9012. E aí aqui a gente chega nos outros processadores um pouco mais modernos. Tem o S905X2, S905X3, S922X. Realmente, se você tem uma box aí e tem processador Emuelec, aliás, muito importante eu deixar claro, tem um monte de tutorial aqui no canal mostrando um monte de coisa bacana sobre o Emuelec, sobre esse sistema. E claro, tem um tutorial completo que mostra também como fazer a instalação. E eu recomendo que você dê uma conferida, porque se você está afim de fazer isso aí, você pode ver no tutorial que é, na verdade, muito fácil. Eu vou deixar num cardzinho aqui em cima e também na descrição. Outra coisa muito importante, e que eu mostro num outro tutorial também, é como você pode descobrir o hardware da sua box. Na verdade, é muito simples, você tem que instalar aí na sua box o app AIDA56, e ele vai te mostrar se ela é a Emuelec e todo o resto. Se você está afim de comprar uma TV Box com processador Emuelec para começar a usar o Emuelec, tem um detalhe muito importante que tem que ser levado em consideração. que existem dois tipos de imagens do Emuelec para processadores que foram lançados antes do S905X e os processadores S905X em diante. Se a gente entra aqui na área dos releases do GitHub do Emuelec, que é onde a gente faz o download do software, a gente pode ver aqui, já está na versão 3.9. Se você tem uma TV Box que foi lançada antes das versões S905X, então é a S912 ou S905W, esse tipo de processador, você precisa baixar uma imagem do Emuelec que não tem o NG aqui no nome. Você pode ver que tem diversos, desse release aqui tem diversos que são NG. Se tem NG, é para as S905X em diante. Se não tem o NG, são para as versões anteriores dos processadores Emelogic. Aí você baixa os arquivos que dizem aqui Generic. Por exemplo, aqui se a sua TV Box é uma S905X3, por exemplo, você baixa aqui o Emelogic NG, Generic.img. E se a sua TV Box é uma versão mais antiga, S912 ou S905W, por exemplo, aí você baixa a versão Generic, mas que não tem o NG no nome. Parece um pouco complicado, mas na verdade não é. NG é para o S905X em diante, e sem NG é para os S905W, S912, esses processadores um pouco mais antigos. E se você, por acaso, está procurando imagens prontas, também é a mesma coisa. Eu vou usar como exemplo o Galisteu, que para mim são as imagens mais top que tem. Para os processadores um pouco mais antigos, o Galisteu tem imagens de quatro tamanhos diferentes. Ele tem aqui, por exemplo, Galisteu Cobalto Emelogic para TX9 e TX3 Mini, de 16GB, de 32GB, de 64GB e de 128GB. Para os processadores mais novos, S905X3, ele tem só a imagem de 128GB. Então fica ligado, se você por acaso está querendo comprar uma TV Box com um processador um pouco mais novo, o Galisteu só fez a imagem de 128GB. Se você quer uma imagem um pouco menor, você pode fazer tanto uma instalação limpa, como eu mostrei antes ali no site do Emelogic, e aí você vai ter que adicionar as BIOS, os games e tudo mais, né? Ou você vai ter que procurar uma outra imagem pronta aí, deve ter alguma outra imagem pronta na internet, provavelmente não com a mesma qualidade do Galisteu, mas se você quer a qualidade do Galisteu aí, realmente é só com imagem de 128GB. Eu vou falar nos seguintes aparelhos, no MXQ, na TX3 Mini, na TX9, TX9 Pro, que é a minha, na H96 e na T95. E vamos começar já com o MXQ, que é um dos mais baratos. O MXQ, aliás, é uma coisa importante da gente prestar atenção, eu até deixei aqui separado, porque, por exemplo, esse MXQ aqui, MXQ Pro, não sei o que, tem no Shopee por R$111,00. Parece bom porque ele é muito barato, mas, na verdade, ele tem um problema muito sério, que é o que você tem que prestar atenção quando for comprar. Ele tem processador RockChip, se tiver um processador RK aqui, ou RockChip, não vai funcionar. Mas eu tenho um outro aqui, eu achei um outro, dois modelos, tem um de R$99,99, ou seja, R$100,00, mas olha aqui, tem um de R$103,15 e outro de R$99,99. Lembrando que isso aqui depende da variação do dólar, é muito provável que esse valor varie. Mas olha só, esse aqui a gente consegue ver, vamos botar aqui para baixo, a gente vai ver a M-Logic. Olha só, ele já mostra aqui que ele é um processador M-Logic, e aqui embaixo ele me mostra que ele é um processador S905W, que foi aquele que eu comentei. Muito bem, então, essa TV Box aqui, MXQ, tanto a de R$103,00 como a de R$99,00, roda o Emuelec. Por R$100,00, você pode ter uma caixinha de retro gaming com um monte de emulador rodando. Pode. É boa? Não, não é. A MXQ é muito provavelmente a pior box que você pode encontrar para rodar emuladores. Vai rodar alguma coisa bem, muito provavelmente vai rodar bem Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho, Master System, alguns jogos de arcade um pouco mais antigos. Agora, se você quer rodar Playstation 1, se você quer rodar jogos de arcade mais exigentes, aquelas coisas do Neo Geo, talvez ele não rode tão bem, então ele não é tão recomendável. Você pode ter uma box de R$100,00 rodando um monte de games, como o Super Console X. Não recomendo, eu acho que a MXQ é provavelmente a pior box para isso. E vamos partir agora para a TX3 Mini, que é um pouquinho mais cara, mas também está num preço aceitável. Vou botar aqui China, o plug europeu, porque é o plug muito parecido com o nosso, o modelo, já aumenta um pouquinho o preço, mas igual, ela é uma TX3 Mini, eu não vou entrar em detalhes, pessoal. Não reclamem comigo, não fiquem bravos comigo. Eu não vou entrar em detalhes de processamento, de poder de processamento. Isso aqui não é teste de processamento. Isso aqui é só para mostrar para vocês os tipos de box que são compatíveis que você pode usar com o Emuelec. Essa aqui, por exemplo, ela tem um processador um pouco mais antigo, que é o S905W, mas que funciona com o Emuelec, só que ela tem um problema, ela tem só 1 GB de RAM, mais ou menos parecido com o caso da MXQ. Ela é uma box um pouco melhor, ela tem um desempenho um pouco melhor, mas tem só 1 GB de RAM, então ela vai dar umas travadinhas, vai ter jogo pesado, que ela não vai rodar muito bem. Dreamcast, muito provavelmente, ela não vai rodar bem. Nem sonhando ela roda Saturn no 3DO. Eu não vou mostrar preços do Brasil, vou mostrar só esses preços da China. Sério, o mercado no Brasil é um carnaval, a gente não consegue ter noção dos preços direito e tem muito vendedor picareta, então a gente tem que tomar cuidado. Mas essa aqui, por exemplo, todas essas pesquisas que eu fiz foram pesquisas rasas. Eu mal entrei, botei o nome da box que eu estou procurando e cliquei no primeiro ou segundo link que eu achei. Se você pesquisar um pouquinho melhor, talvez eu encontre aí promoção, um preço um pouco melhor. Mas a TX3 Mini é uma box muito, muito usada nos arcades portáteis, aqueles que eu já comentei nos outros vídeos aqui, aqueles arcades grandes que vêm com dois manches, com dois controles para a gente jogar. Muitos desses arcades portáteis usam a TX3 Mini. Talvez seja um bom custo-benefício, mas com um giga de RAM não vai rodar tanto jogo legal. Aí depois a gente vai para a TX9. Olha, eu deixei aberto aqui a TX9S. No caso aqui eu achei no Shopee, mas deve ter no AliExpress também. Certamente você encontra no Mercado Livre, mas aí é por sua conta e risco. E a TX9 está aqui pelo preço de R$182,99. Você deve até provavelmente encontrar um pouco mais barato se procurar numa promoção. Ela é uma box um pouco melhor, tem 2 GB de RAM, ela tem 8 cores de processamento, então é um pouco melhor. E lembrando que você não precisa de memória interna, viu? Não se preocupa com isso, porque isso aí é para o Android se você quer ver TV Box aí com Netflix. Para jogar você vai usar um cartão de memória, um pendrive HD externo. Tudo isso tem tutorial no canal. Mas ela tem o processador S912, que é aquele caso, ele é um processador um pouco melhor que o S905, mas vai ser descontinuado, então, para as versões novas do Emoelec. Esse processador não vai ser mais compatível, você vai ter que, se você comprar uma TX9, vai ter que usar a versão mais velha do Emoelec, que é a que eu uso e funciona muito bem na minha TX9 Pro. E nós vamos agora para a TX9 Pro, que é essa box aqui. Se você acompanha o canal ou está chegando agora, tem um monte de vídeo meu aí jogando nessa TV Box. Roda muito, muito, muito de boa. Muito de boa mesmo. Ela só tem um porém. Ela está meio cara, gente. R$255 uma TX9 Pro não vale a pena, pessoal, tá? Ela roda bem, ela tem um bom processador, funciona super bem. Olha, eu só tenho coisas boas para falar da TX9 Pro. E outra coisa, tem muita box pirata no Brasil, gente. E na China também. Então, procure vendedor de qualidade, vendedor que tenha bastante vendas, que seja bem conhecido. Esse aqui, por exemplo, tem 42 pedidos, 3 avaliações, nota 4.9, show. De qualquer forma, ela roda sim o IMOELEC, roda bem, só que ela tem o processador S912, que vai ser descontinuado. E eu acho que ela está cara. Agora sim, chegou a hora da gente falar das duas TV Box que tem o processador um pouco mais potente, que é a H96 Max e a T95 Max Plus. As duas usam o processador S905X3, que é muito provavelmente, eu acho que até o dia de hoje, é o processador mais potente que o IMOELEC tem suporte. Já existe algumas TV Box com o processador S905X4, mas eu acho que na versão 3.9 ainda não tem suporte para esse tipo de processador. muito provavelmente para a versão 4.0 do IMOELEC, esse processador S905X4 já vai ter suporte, mas ainda não tem. Então a gente vai ver as S905X3. A primeira que eu vou dar uma olhada aqui que eu já deixei aberto é a H96 Max. Eu deixei aqui aberto um exemplo para dar para vocês, que é uma H96 Max no AliExpress, que está bem cara, R$280, e olha só a avaliação do vendedor. É péssima a avaliação do vendedor, nota 1.5. É esse tipo de coisa que a gente tem que fugir. Mas aí quando a gente foge desses vendedores piores, eu por exemplo aqui achei preços muito bons no Shopee para essas H96. Mas é bom a gente deixar claro aqui e deixar o alerta de que existe H96 Max com um processador que não é a M-Logic. Então se a gente for aqui entrar nessa quadradinha, a box quadrada não é a M-Logic. A box redonda é a M-Logic. Na H96 é assim que está funcionando. Se a gente for aqui embaixo a gente consegue ver que ela tem processador RockChip. Então não vai funcionar o Emuelec nessa box. A gente sobrou com essa aqui que eu também achei super rápido, mal procurei. e eu botei já aqui no carrinho ela tem opções de 4 GB de RAM com 66 GB, com 128 GB. A gente não quer espaço interno. A gente quer o melhor preço com 4 GB de RAM. Eu botei aqui então 4 GB com 32 GB e ela ficou 228 GB e frete grátis usando o cupom do Shopee. Então 228 reais uma H96 com processador S905X3 4 GB de RAM vai rodar com certeza muito bem todos os sistemas que o Emuelec oferece fora os mais pesados tipo 3DO e Saturn. Esses aí rodam com certeza rodam. Aliás o Galisteu fez teste lá no canal dele. Quem quiser dar uma olhada tem vídeo dele rodando jogos de Saturn e vídeo dele rodando jogos de 3DO em box com processador S905X3. É bem legal pra gente dar uma olhada. Talvez rode um pouco melhor talvez rode um pouco pior mas se você com certeza com essa box H96 eu já vi relatos do pessoal comentando lá no Discord do Galisteu que roda de boa jogos de Dreamcast a maioria claro né emulação é sempre complicado gente roda jogos de Nintendo 64 que é outro sistema que tem emulação muito complicada mas roda bem também Playstation Arcade tudo roda muito bem nessa box aí assim como provavelmente roda bem também no Super Console X mas eu acredito que aqui vai rodar até melhor porque o processador é mais potente sim. Então aí por só 228 reais se você tiver um cartãozinho de memória aí e algumas box até aceitam um boot pelo USB eu por exemplo na minha TX9 Pro eu uso um HD externo aqui então não precisei comprar nada comprei só a box e tenho aí tem um pendrive dando sopa aí já instalo o sistema e consigo usar sem precisar me preocupar com esse outro tipo de coisa outra coisa funciona controle de Playstation 3 de Playstation 4 é só plugar e jogar gente e outra tem também Bluetooth para você jogar sem precisar ter fio né você liga direto pelo Bluetooth da box e consegue jogar com controle sem fio vamos por fim vamos por fim então pular para a T95 Max Plus eu até abri aqui o anúncio em que eu fiz a compra eu comprei a T95 Max Plus que também tem processador S905X3 comprei ela por sugestão do Galisteu que é a box que ele usa para montar a imagem dele então como ele usa essa box para montar a imagem dele sem dúvida a imagem do Galisteu está customizada perfeitamente para essa box eu comprei ela consegui comprar já me enviaram mas você pode ver aí na tela que na verdade ela está esgotada no anúncio em que eu fiz a compra eu dei uma olhada no meio da semana também eu estava pesquisando e perguntando eu antes de comprar eu mando pergunta para os vendedores para saber se está em estoque e tem muitas lojas que estão sem o estoque dessa box aí eu acho que ela é top de linha super procurada então está sem estoque o pessoal está comprando demais se você encontrar essa box por um preço bom ela está um pouco cara 273 ainda assim é mais de 100 reais mais barato que o Super Console X mas ela está um pouco cara 273 eu acho que você consegue achar um pouquinho mais barato do que isso aí mas ela vai rodar todos os sistemas da melhor maneira possível com certeza você não vai encontrar uma box ou um console esses da China que rode melhor do que uma T95 Max Plus aí eu abri aqui também no AliExpress aquela que eu mostrei era no Shopee mas aqui no AliExpress também tem uma por R$290 com frete grátis outra coisa que eu já comentei e reitero muitas dessas lojas do Shopee e do AliExpress vendem por dropshipping dropshipping quer dizer que a loja não tem em estoque ela tem que comprar do distribuidor depois que você faz a compra com ela então pode ser que você faça a compra e ela não consiga comprar do distribuidor ela vai te fazer o reembolso do valor capaz de você perder dinheiro por causa da diferença do dólar sempre antes de comprar manda uma mensagem para o vendedor e pergunta se ele tem eles respondem em português mesmo a tradução é automática mas ela realmente está com um preço um pouco mais alto R$290 então a minha sugestão é que você de repente procure uma H96 que ela está com um preço ótimo e o desempenho é excelente agora se você quer gastar pouco aí você tem as outras opções aí TX3 Mini aí por cento e poucos reais eu acho que roda muito bem a maioria dos consoles tirando os mais potentes você consegue se divertir a beça aí com um monte de videogame um monte de jogo legal os jogos antigos vão rodar super bem e você pode gastar bem pouquinho mesmo uma fração do que você gastaria com o Super Console X agora se você não quer se preocupar não quer passar por todo esse trabalho de aprender um pouquinho e fazer a instalação na sua TV Box não quer passar por todo esse trabalho também tem a opção aí do Super Console X fica à vontade eu acho que é uma opção válida para quem não está afim de se preocupar não quer perder tempo eu só realmente reitero que eu acho que foi uma sacanagem eles terem usado a imagem do Galisteu sem ao menos ter dado crédito mas essas são todas as opções que a gente tem tem um monte de gente vendendo na internet box pronta eu acho até que eles cobram demais não deveriam cobrar tão caro você vê aí no mercado livre tem box pronta sendo vendida a 500, 600 reais que usa TX3 Mini que custa cento e poucos reais é super fácil de fazer tem todos os tutoriais aí no canal se você quiser fazer em casa não tem por que gastar 500 reais 400 reais para conseguir uma para comprar uma box aí uma TV box com qualidade uma qualidade pior era essa a função do meu vídeo anterior falando sobre o Super Console X essa também é a função desse vídeo aqui mostrar para a galera que está afim de jogar jogos retrô que tem um monte de opção um monte de alternativa e você pode comprar a que fica melhor para você seja ela uma TV box mais barata uma TV box mais cara ou um console pronto fica à vontade tem um monte de opção se tiver alguma dúvida vem falar comigo também que a gente conversa eu dou alguma dica pode entrar lá no Discord do Galisteu ou no canal dele também tem também o site do parceiros da emulação do Sérgio Graças também é show de bola tem um monte de informação informação não falta gente a gente só tem aqui passar essa informação adiante para todo mundo fazer a compra bem informado eu não estou aqui para bater martelo para dizer o que é melhor o que é pior para você eu estou dizendo o que eu acho que é melhor para mim é uma opinião é só um vídeo de opinião e esse aqui foi um vídeo para mostrar para vocês todas as opções que a gente tem aí no mercado então deixa aquele like para dar uma moral para o canal e se inscreve aí no canal ativa o sininho para receber as notificações tem um monte de conteúdo bacana já aqui no canal para você ver com tutoriais e outros assuntos relacionados a games e a gente se vê então no próximo vídeo galera até mais tchau 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 Obrigado.